Oi Elaine, eu sou o Dudu, trabalho com o meu editor de vídeo há três anos aqui na empresa. Como tu sabe, eu amo trabalhar aqui, eu amo muito, muito. É um lugar incrível, o amor que eu recebo aqui eu não recebo nem em outro lugar, todo mundo é muito querido, é a minha família aqui. E é isso, eu sou muito grato por você fazer o que você faz na minha vida e eu te amo. Oi, eu sou o Guilherme, eu trabalho como editor de vídeo aqui na empresa e sou muito grato à Elaine e à Jaque pela oportunidade. Elas não imaginam o tanto que elas impactam não só na vida da gente aqui na empresa, mas também dentro da nossa casa. E gratidão, obrigado, que Deus abençoe muito vocês duas, dê muita prosperidade e eu sou muito feliz de trabalhar aqui. Obrigado. Meu nome é Rafael, eu trabalho na empresa um pouquinho mais de um mês. Eu sou muito grato por estar trabalhando aqui. Em um mês trabalhando aqui, eu vi uma diferença tão grande dos outros locais que eu trabalhei. A Elaine é uma pessoa que é incrível, ela gosta sempre que a gente dê o nosso melhor, mas ela também nos incentiva a isso. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, de poder participar dessa equipe. O pessoal aqui é incrível, é outra vibe, todo mundo sempre se ajudando, não importa qual seja a parte que a pessoa trabalha, assim, quando precisa, o pessoal vai e se ajuda e trabalha. E isso, assim, é um diferencial incrível da empresa. Muito obrigado, Elaine. Oi, mãe. Obrigada por sempre. Quando tu brigas comigo, tu depois se desculpa. Obrigado por quando tu compras roupa pra mim mesmo, que eu não gosto. Obrigado por ter me lavado quando eu era pequeno. E obrigado por ter brigado comigo quando eu fazia coisas ruins. Oi, eu sou o Thiago. Trabalho no suporte, faço um ano aqui. E quando eu conheci a Elaine, eu tava numa depressão suicida mesmo, literalmente. E ela foi a única pessoa que me ajudou na época. Então, assim, eu não tenho palavra pra descrever o quão grato eu sou por ela. E sempre vou ser. A minha vida pode ter certeza que vai ter um depois de Elaine. Muito obrigada. Oi, meu nome é Gabriela. Eu trabalho na equipe da Elaine Urives como social media. Fazem seis meses que eu trabalho aqui com essa equipe maravilhosa. É super divertido. A energia é acima de 500 Hz sempre. A gente dá os nossos 200% como a Elaine gosta. E é muito gratificante estar aqui. Quero agradecer tanto a ela quanto a Jaque, que são duas pessoas maravilhosas. que doam sempre o coração inteiro pra nós aqui dentro, pra que a gente possa proporcionar pra quem tá do outro lado da telinha esse amor que a gente passa pra todos vocês. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Eli. Trabalho aqui acho que faz uns quatro anos. No começo eu nem sabia quem era Elaine. Só sei que eu escutava tudo que ela falava e trazia pra mim. E agora sabendo quem Elaine é, todo o sucesso que ela faz, na verdade, né, todo o ensinamento que ela dá, pra mim continua sendo a mesma, lá daquela época atrás. E o que eu tenho a dizer é que eu desejo muito, muito, muito e muito mais sucesso a ela. Porque tudo que ela faz é de merecimento dela. E quero dizer que eu amo muito trabalhar onde que eu trabalho. Porque a gente não tá num lugar porque a gente escolhe. É por merecimento. Quero deixar aqui todo o meu amor, todo o meu carinho, porque tudo que eu faço é com amor. E todos somos um. Meu nome é Kelly e eu sou muito grata por fazer parte deste mundo de infinitas possibilidades. E a todo o conhecimento que a Elaine nos passa com muito amor e carinho. Um beijo, tia. Oi, tudo bom Elaine? Eu sou a Adri, mãe da Camila, trabalho no Mundo Hertz. Eu tô aqui há pouco tempo, mas eu sou muito grata por estar nessa família. E eu só tenho uma coisa a te dizer. Isso aqui é puro amor. Amo você, amo a Jaque, amo toda a equipe e sou mãe de todos aqui. Beijão! Oi, meu nome é Camila. Eu trabalho aqui na Elaine faz uns 10 meses. Eu trabalho com a parte de designer. Eu acho que a parte mais legal de trabalhar aqui é o fato de que tu entra meio cru, assim, meio se descobrindo e já sai mais descobrindo ainda. Tu nunca vai se descobrindo total. Tu vai se vendo todos os dias um pouquinho mais, descobrindo cada vez mais. E todos os dias tem uma coisa nova pra aprender. Ou seja, com a Elaine, ou com os alunos, ou com os colegas. Tu nunca tá sozinho em nenhum momento. E por mais que a pressão do lançamento seja muito grande, a pressão do co-criador seja muito grande, as pessoas têm que trabalhar e se esforçar bastante. Tu vem com vontade de trabalhar. E tu sai com vontade de vir trabalhar no outro dia de novo. Porque a gente se diverte, a gente faz com vontade, a gente faz com alegria. E é, realmente, se todo mundo pudesse trabalhar naquilo que gosta, ou trabalhar numa empresa assim, todos os dias, e ficar felizes todos os dias, eu acho que o mundo seria muito melhor. Então, beijo! E eu amo você! Oi, meu nome é Patrícia. Faz pouco tempo que eu tô aqui e confesso que no início eu fiquei bem assustada, porque era tudo bem diferente pra mim. Mas, hoje, eu sinto como se aqui fosse minha família. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui e quero permanecer aqui por muito tempo ainda. Gratidão! O meu nome é Johan. Eu trabalho há um ano aqui na Elaine Urives. Sou muito grato à Elaine por ela ter me ensinado e me mostrado como que eu posso viver a vida que eu realmente quero viver. Sou muito grato a ela. Muito obrigado! Meu nome é Rose. Eu trabalho no setor financeiro aqui da empresa da Elaine Urives. Eu conheci a Elaine já fazem uns 12 a 13 anos. e sou aluna do Olo, o Olo Cocriação 1, que me ajudou imensamente. E a minha cocriação, no Olo Cocriação 1, foi o meu sonho, que é querer trabalhar na área do setor financeiro e numa empresa que eu faço o que eu goste e que essa empresa contribua com as pessoas. e é o que aconteceu. Então, eu sou muito grata pela Elaine, por ter conhecido ela e continuo sendo aluna dela, mesmo ela sendo a diretora da empresa. Eu vou ser eternamente aluna todos os dias dela. Obrigada, Elaine. Meu nome é Rodrigo, eu faço parte da equipe já faz um ano. Eu conheci a Elaine como aluno, na primeira turma do Olo Cocriação e desde a época que para ela era um recorde de audiência ter 37 alunos ao vivo e hoje eu sou muito grato por estar fazendo parte desse mundo aqui do lado da equipe onde a gente formou uma família muito unida e eu jamais imaginava que seria tão rápido eu poder estar aqui com a equipe e junto da Elaine transformando vidas. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Um beijo. Meu nome é Ali, eu trabalho com a Elaine vai fazer quatro anos e eu sempre disse que aqui é tipo é uma aventura todo dia todo dia um desafio novo e eu acho que isso é difícil das pessoas quando a gente não está acostumada mas depois não consegue mais viver sem isso porque tu leva isso para a tua vida saber que pode dar sempre o teu melhor mas que além do teu melhor tem o teu 200% e é aquilo que faz tudo valer a pena. Então, obrigada pela oportunidade eu gosto bastante de trabalhar aqui. Meu nome é Janaína faz um ano que eu trabalho aqui com a Elaine eu co-criei estar trabalhando aqui com a Elaine porque eu queria fazer o curso Olococriação e quando eu entrei nesse processo de expansão da consciência minha vida eu estava com problema em várias áreas da minha vida relacionamento não estava bom tinha problema de autoestima tinha problema de rejeição e quando eu entrei é que eu cheguei e falei para a Elaine que eu tinha esses problemas mas que eu queria trabalhar ajudando as pessoas que sentiam as mesmas coisas que eu então eu fiz o curso fiz a técnica Hertz eu consegui curar o meu sentimento de abaixo autoestima e rejeição eu era muito introspectiva eu vivia na defensiva era como se tivesse uma barreira era sempre eu quietinha no meu cantinho eu aqui e as pessoas lá e eu tinha isso bem forte e como era estava dentro de mim era o que eu recebia também por parte dos meus colegas só que como eu sabia que era algo que eu precisava resolver dentro de mim eu fiz a técnica os 63 dias tá e eu consegui curar isso identificar que vinha desde criança esse esse problema que foi na gestação com o pai e com a mãe e hoje eu trabalho ajudando as pessoas que estão em busca de ajuda dando uma luz para elas e mostrando para elas que assim como eu e como nós aqui da equipe a gente conseguiu todos podem conseguir se curar e se transformar e manifestar os seus sonhos Helene eu te amo já que também antes de entrar aqui na empresa eu já tinha vindo falar com a Jaque uma vez porque eu queria falar com a Helene e eu não consegui e daí quem me recebeu e me ouviu durante um bom tempo e recebeu meu currículo foi a Jaque extremamente atenciosa e eu agradeço muito por ela ser essa pessoa incrível que ela é por ela dedicar o tempo dela o amor e a sabedoria e aprender a ouvir a gente sem julgar e ser essa pessoa incrível que ela é gratidão amo vocês Oi eu sou a Patrícia eu trabalho no Mundo Hertz faz um ano e meio que eu trabalho aqui com a Helene e cada dia que passa a gente aprende cada vez mais todo dia a gente sai daqui com conhecimento novo não tem um dia que a gente não aprende algo novo que a gente não inova coisas que a gente não transforma uma vida a gente aprende transformando vidas a gente aprende transformando a nossa própria vida e eu sou muito muito grata por trabalhar aqui com todo mundo da empresa a gente vibra muito na alegria tudo, tudo, tudo que a gente faz é alegria e eu sou muito muito grata de trabalhar aqui e é isso aí um beijo de luz enorme eu te amo muito Helene Oi, eu sou a Rô eu conheço a Helene há mais de 5 anos eu conheci ela quando ela ainda trabalhava como Headhunter eu buscava recolocação profissional e ela sempre dando o maior esforço para conseguir um melhor emprego para mim e ela passou para mim uma técnica que se chamava Gene do Universo e nessa técnica eu me imaginava trabalhando na melhor empresa do mundo e entre muitas colocações a Helene sempre me levou de uma empresa para outra e eu fui cheguei a trabalhar em outras empresas mas eu sempre acabava voltando para cá e hoje eu tenho a perfeita convicção de que sim eu trabalho na melhor empresa do mundo aqui na Hertz Academy onde eu tenho um profundo orgulho profunda gratidão de trabalhar aqui a nossa equipe é incrível eu amo os meus colegas eu amo a Jaque eu amo você eu amo as crianças eu acho que hoje somos muito mais do que uma empresa se eu for ficar contando tudo o que eu consegui através das tuas técnicas através do teu trabalho como você do meu lado como pessoa tudo o que você me ajudou nesse tempo em todo esse período não caberia nesse vídeo eu acho que seriam horas e horas falando sobre isso sobre a minha cura sobre toda a minha transformação e sim eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui para mim de uma forma linda dizer para as pessoas que eu trabalho com você e ter um trabalho tão reconhecido como a gente tem a nossa equipe hoje é linda é incrível e somos muito mais do que uma equipe uma equipe e uma empresa somos uma família eu amo você com todo o meu amor com toda a minha gratidão com todas as minhas células vibrando de tanto amor por você um beijo oi amores tudo bem eu sou a Gabi eu trabalho no e-commerce com a Elayne há um ano e meio e eu quero te dizer Elayne que eu sou muito grata por todo o aprendizado por toda a experiência que eu obtive contigo um beijo de luz no teu coração te amo oi meu nome é Sérgio eu trabalho no grupo de suporte da Elayne há um ano e muita gratidão por vocês e me gostaria de agradecer pela oportunidade pelo aprendizado que com certeza não tem valor e é muito gratificante a cada dia poder contribuir gratidão um beijo Olá eu me chamo Aline moro em Campinas no interior de São Paulo estou com a Elayne há um ano e seis meses e só tenho a agradecer eu evoluí muito como pessoa eu cresci muito com esse trabalho eu amo o que eu faço gratidão Elayne Oi Elayne eu sou a Débora e eu estou aqui para te agradecer por essa oportunidade de estar na sua equipe há um ano e três meses e para te dizer o quanto eu tenho expansão de consciência o quanto eu sou um ser humano melhor desde que eu comecei a trabalhar com você gratidão beijo no seu coração gratidão amamos vocês amamos vocês